Histórias e lendas sobre anjos, criaturas divinas com grandes poderes que em raras ocasiões surgirem em meio à humanidade, são bem comuns em várias partes do mundo. E às vezes, essas histórias vão um pouco além de apenas palavras, tendo fotos e vídeos que acabam criando grandes mistérios, como por exemplo, o milagre dessa garota, ou o que foi registrado durante um show que nós veremos agora. E hoje eu convido você para conhecer algumas das gravações mais famosas associadas a anjos que a internet já viu. Dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Em uma lista como essa, não pode faltar uma das filmagens mais famosas e contestadas envolvendo anjos, que é essa aqui, gravada em 2011 dentro de um shopping em Jakarta, na Indonésia. O vídeo mostra claramente uma figura parecendo uma pessoa com asas descendo do céu, chamando a atenção de várias pessoas que estavam no local e correram para ver mais de perto. Só que sem sucesso, pois a figura angelical desapareceu logo em seguida. E mesmo sendo um vídeo bem antigo, até hoje se fala muito dele quando o assunto são anjos filmados. Pois mesmo a grande maioria das pessoas acreditando que seja apenas uma montagem, ao que parece, nunca se descobriu quem foi o autor, o que acabou mantendo uma aura de mistério ao redor desse anjo. Quando tinha apenas 14 anos de idade, essa norte-americana chamada Chelsea deu entrada no hospital com uma grave complicação pulmonar, obrigando a equipe médica a colocá-la na ventilação mecânica para que pudesse respirar. E como seu estado de saúde só vinha piorando, sendo acometida por uma série de infecções, todos já esperavam pelo pior. Tanto que durante uma das visitas, toda a família se reuniu indo até o hospital, como que para se despedir caso o pior viesse a acontecer. E foi nesse dia, quando a mãe da menina chegou no hospital, que uma das enfermeiras chamou ela e contou ter visto na noite anterior algo muito estranho pelos monitores do corredor. E essa coisa estava bem na porta da Chelsea. Então ela tirou essa foto para mostrar depois. Seja lá o que tenha acontecido naquela noite, foi um ponto de virada para a garota que lutava pela vida. Pois depois que essa imagem foi feita, Chelsea começou a apresentar melhorias significativas, tendo em pouco tempo voltado a respirar sozinha e ganhando alta para voltar para casa a tempo do seu aniversário de 15 anos, o que era algo inimaginável para a situação que ela se encontrava antes. Tanto que toda a equipe do hospital ficou impressionada com a recuperação, que chegou a virar até matéria de vários noticiários de TV, incluindo o da NBC, que lá na época, em 2018, quando tudo aconteceu, entrevistou a enfermeira que fez a imagem, onde ela teria contado que em 15 anos de serviço, nunca tinha visto nada nem parecido com aquilo, que na opinião dela, da família e de muitas pessoas mais religiosas, teria sido a intervenção divina através de um anjo que veio salvar a garota. Enquanto o Papa Francisco era eleito o novo Papa do Vaticano, em Miami, nos Estados Unidos, uma curiosa forma surgiu nas nuvens em meio ao céu azul, parando a cidade e sendo registrado por várias pessoas, indo até parar no noticiário local. Apesar de no início algumas pessoas terem acusado a imagem de ser manipulada digitalmente, logo essa teoria caiu por terra, já que várias imagens da mesma nuvem com o mesmo formato foram feitas por toda a cidade. E não demorou nada para muita gente associar essa nuvem à chegada do novo Papa, acreditando que a imagem seria um sinal de que o novo líder mundial da Igreja Católica havia sido escolhido. Enquanto os mais céticos atribuem a imagem a um caso de pareidolia, explicação que muitas pessoas mais religiosas discordam, ainda mais por causa do dia em que tudo aconteceu. Mas e você? Já conhecia esse caso? E no que acredita? Durante uma tarde de oração em uma mesquita no Azerbaijão, um dos fiéis presentes no local registrou essa misteriosa figura. No vídeo, vemos que entre as pessoas que fazem suas orações, no salão também tem uma figura luminosa brilhando muito forte, e mesmo tendo um formato claro de uma pessoa ajoelhada, ainda assim, é muito diferente de qualquer outra pessoa ali, exatamente por brilhar daquela forma. Até os dias de hoje, essa filmagem é bastante debatida por aí, e pelo que parece, ninguém nunca decifrou esse mistério, que ficou famoso no mundo todo, sendo chamado de O Anjo da Mesquita. Durante um voo indo para Londres, um dos passageiros percebeu essa estranha formação no meio das nuvens, e por ser um homem muito religioso, na época, publicou a imagem dizendo acreditar representar um anjo nas nuvens. Segundo o homem, ele estaria muito nervoso com a viagem, e pediu um sinal de que tudo correria bem. E ainda de acordo com a postagem, ele teria sentido uma paz enorme, assim que olhou para aquela imagem nas nuvens. Essa história aconteceu em 2016, e lá na época mesmo muita gente disse que era só uma nuvem comum e que o cara estava exagerando. Mas e você, acredita que uma coisa assim possa ser possível, ou acha que o homem estava mesmo exagerando? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Assim como a primeira filmagem que nós vimos hoje, essa aqui também não pode ficar de fora de uma lista dessas pelo tamanho da repercussão que teve na sua época. O vídeo feito em um templo na Índia mostra o que parece ser uma pessoa voando de um lado para o outro, causando a maior gritaria entre as pessoas que visitavam o local. Desde que surgiu na internet até os dias de hoje, já falaram e ainda falam de tudo sobre esse vídeo. E apesar de muitos comentários afirmarem que uma coisa dessas só pode ser montagem, ainda assim, teorias como uma manifestação paranormal, um ET, alguém com superpoderes, ou até um anjo, sempre aparecem nos comentários de onde esse vídeo vai. Apesar de ser apontada como uma grande farsa pela maioria esmagadora das pessoas que assistem a essa filmagem, ela ainda assim é até hoje uma das mais famosas que já surgiram pela internet, quando o assunto são anjos da guarda. Esse vídeo já foi um dos mais compartilhados da internet e é bem provável que você já tenha visto ele antes. Mas eu não poderia deixar de trazer essa, que já foi uma das mais conhecidas histórias angelicais da Era das Câmeras, mostrando esse ser salvando aquela pessoa que atravessava a estrada. E mesmo sendo taxado de uma grande montagem, não é difícil encontrar um ou outro comentário que diga acreditar na possibilidade de ser real. E antes de partir para o nosso próximo caso de hoje, que tá puro mistério, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você chegou agora no canal ou se está aqui há mais tempo e ainda não se inscreveu, eu peço que por favor me dê esse apoio, se inscrevendo e ativando as notificações para ficar sabendo também sempre que sair um vídeo novo por aqui. Muito obrigado e vamos em frente! Durante um festival de música cristã enquanto essa banda se apresentava, uma das pessoas que acompanhava o show tirou essa curiosa foto do palco, onde essa figura incandescente aparece bem no meio da rapaziada da banda. A imagem foi feita em um retiro em Iowa, nos Estados Unidos, em 2013, e a fotografia fez tanto sucesso entre as pessoas que lá na época foi publicada pelo próprio perfil oficial da congregação responsável pelo festival, que compartilhou a imagem dizendo simbolizar a presença de um anjo na festa organizada por eles, e que seria um sinal de que Deus estaria ali. Agora eu lhe pergunto, o que você acha dessa imagem? E de qual dos casos de hoje você gostou mais? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E já aproveita para continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!